Cidade maravilhosa, amanheceu ainda mais linda hoje, Priscila, bom dia. Oi, Megale, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Amanheceu um dia ensolarado, assim como os ouvintes da Band News FM estão muito empolgados, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo também acreditando muito na vitória do Brasil. E esse grupo aqui de capoeira se reuniu, eles vão torcer pelo Brasil. E como o Brasil é um país aí multifacetado, com muita cultura, a gente não podia deixar a capoeira de fora, que também é um jogo, mas é um jogo diferente. Então, a gente tem aqui o grupo de capoeira, eles estão jogando agora, vão se reunir pra torcer logo mais pro jogo do Brasil. Vou falar aqui rapidinho, vou entrar aqui no meio da roda, vou falar rapidinho com o graduado Bruce. Graduado, futebol e capoeira se misturam, não é não? Com certeza, se misturam com aquela ginga, com aquele gingado de corpo. E vai Brasil! Agora, aqui na capoeira, também tem um atleta que é multicampeão. Além dele jogar capoeira, ele também é lutador de jiu-jitsu, representou já o Brasil em várias competições. Sabe qual é o peso de carregar a bandeira verde e amarela, não é mesmo, Caio? Bom dia! Bom dia, Priscila! Tô muito feliz de aparecer aqui, né? Quero agradecer, primeiramente, ao Rafael, por ter me convidado no clipe, né? Tô muito feliz. Vai torcer hoje, bastante? Vou torcer, 3x1 Brasil. 3x1 Brasil, vai reunir a família e a galera aqui da capoeira? Claro, vou, vou, sim. Então tá aí o pessoal, agora eu vou pedir a ajuda aqui do Cristiano, rapidinho. O pessoal vai voltar aqui a tocar, então eu vou pedir a ajuda do Cristiano, por quê? Não dá pra gente vir pra uma roda de capoeira e não jogar, né? Ah, não. Então, vou tentar. Essa eu quero ver. Priscila, olha lá, Priscila Xavier na ginga. Olha lá! Olha a ginga da Priscila, gente. Tá gingando ali, tá direitinho. Isso! Tá fazendo um rito certinho. Olha lá, a Priscila baixou, dizendo de um chute de frente. Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns, hein? Ah, ela pratica isso aí. Boa, Priscila! Muito bom, é capoeira angola, não é não, Priscila Xavier? Muito bom, parabéns. Você apresentou a Band News nessa roda e eu já ia cornetar. Ia dizer, como assim a Priscila Xavier entra na roda e não joga? Ô, Priscila, parabéns, hein?